Esqueça tudo o que já era, vem para essa nova era A Rádio Mundial, tá ouvindo, está legal Rádio Mundial, tá ouvindo, está legal A nova era aqui, você coladinho em nós Rádio Mundial, você está ouvindo, está legal A Rádio da Nova Era, esqueça tudo o que já era Você coladinho aqui, está ouvindo, está legal Vem para a Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era Está ouvindo, está legal, está na Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era Boa tarde, Silvana, boa tarde, Jean E aí, Silvana, como é que está? Boa tarde, Frederico, boa tarde, Jean, que voltou de férias, está feliz, né, Jean? Que gostoso Boa tarde, Frederico, estamos novamente aqui no nosso programa de todos os sábados Caminho para seu bem-estar Trazendo para você as informações daquilo que pode proporcionar alívio imediato às suas dores Então, se você está com dores, você não nasceu para ter essas dores Nem a pau É, não é para ficar reclamando, né? Você tem que providenciar, você tem que tomar uma atitude para eliminar essas dores E qual a atitude, Frederico, que os nossos amados ouvintes têm que tomar para eliminar essas dores? Primeiro passo, procura aí Exatamente, ligue-nos É, fica atento aí, me procure mesmo, tá? Se está com dor, chega de dor, chega de lero-lero, né? Porque não adianta ficar tomando analgésico, anti-inflamatório Tomando esses medicamentos pesados que muitas vezes podem até paralisar um rim aí, né? Ele é só paliativo, né, Frederico? É, porque é paliativo, realmente, paliativo Ele não vai solucionar o problema, né? Não vai E fazer cirurgia também não vai resolver É, então, quem está ouvindo-nos pela primeira vez, né? Estamos falando de quiropraxia O tratamento feito com as mãos Que vai fazer as manobras Para mudar o seu quadro Que vai trabalhar as suas articulações E fazer o ajuste, as rotações certinhas, né? A quiropraxia não é nem um monstro, né? Não é nem um vilão também A quiropraxia é apenas A gente trabalhando fazendo ajustes perfeitos E manobras perfeitas O paciente sai de lá aliviado de suas dores e de seu sofrimento Com certeza Não, mas tira aquela descompreensão discal Aquele burulamento, ele vai diminuindo, né? Porque dá um estrangulamento ali na parte sacral Perto da região pélvica, né? Então, o que acontece? Aí a pessoa fica com aquela dor Aquela dor é dia, noite Vai jogando pelas pernas, viu, Silvana? Um dos nervos que mais judia Que dá aquelas dores assim Sabe, meu ouvinte, minha amiga, meu amigo Que está nos ouvindo agora pela Rádio Mundial Você que está ligadinho no seu rádio No seu carro, da sua casa, né? Ligue seu computador Eu sei que trabalha o dia inteiro com aquela dor lombar Que está aqui, ó Bem em cima Muitas vezes você fala assim Ah, eu fui no médico e ele falou que é ciático Mas o que comprova se é realmente ciático? Será que não é o nervo do síndrome do pirifórmico? Que ele desce dali e vai até a dobra do joelho Daquela queimação, aquela angústia Muitas vezes acompanhado até de algumas fadigas, né? E também da ânsia de vômito Por quê? A dor dói a ânsia de vômito? A ânsia de vômito Tem muitos pacientes que sofrem muito com a ânsia de vômito Porque é por causa da dor, sabe, Silvana? Aquela dor fica fadigante A pessoa fica lá Ai, ai, ai É dia e noite, não tem posição na cama Às vezes quer sentar, não consegue muito tempo para sentado Por quê não consegue para sentado? Porque está pegando no síndrome do nervo pirifórmico E o síndrome do nervo pirifórmico Perto da parte sacral, perto do cóccix ali Começa daquelas ferroadas Como a gente sempre fala, né, Frederico? Quando a pessoa está com dores, né? Não é só ela que está em sofrimento Toda a família está em sofrimento Porque as pessoas têm que fazer forças ainda Para auxiliar a pessoa, né? Porque às vezes ela não consegue nem deitar Nem se sentar direito E o familiar também fica com essas dores É porque acaba dividindo, né? Porque muitas vezes também A responsabilidade é tão grande daquele pai de família Aquela chefe também, né? Aquela mãe de família ali Tem que sair para trabalhar e tem que estar bem, né? Tem que cuidar dos filhos Um que faz faculdade E o outro que está fazendo escola estadual Tudo É aquela responsabilidade do dia a dia, né, Silvana? Então, o que acontece? Acaba dividido a dor A família toda, né? A família toda Toda a família fica doente, né? Acaba se sentindo Porque caiqueira não é energia, né? Tudo é energia Com certeza E eu trabalho também no aspecto da energia, né? Consigo mudar o quadro do paciente Dando, além do alevio material O alevio espiritual, né? Com certeza Com a ajuda de um amigo aqui do lado, né? Doutor Trindade Meu amigo de todas as horas, né? Com certeza Adolfo Bispo de Argel, doutor Trindade Ele é de 1834, Gracóvia, da França Mais menos, né? Precisamente na França Então, estamos falando, então, de quiropraxia, né? E é o atendimento nosso São realizado aqui em São Paulo E em Nimeira Os nossos telefones aqui de São Paulo É 11-953-32-9485 Por favor, de novo, Silvana Vai devagar, né? Devagar 11-953-32-9485 Os nossos atendimentos acontecem bem pertinho É na Rua Vergueiro Perto do metrô Ana Rosa e Vila Mariana É fácil acesso Tem estacionamento Então, para as pessoas que estão interessadas Aqui de São Paulo É só entrar em contato Podem mandar mensagem pelo WhatsApp Que nós vamos responder E o Frederico tem a clínica de atendimento Na cidade de Limeira Então, em Limeira Ele atende Limeira e região Pelo telefone 19-3038-9077 19-3038-9077 E também tem o fixo, né Silvana? Que é o 19-370-461-67 Exatamente E o zap de Limeira A pessoa de Limeira sempre pergunta Mas deixa o seu zap O zap seguinte É o 98301-2027 98301-2027 E também Todos os nossos programas Estão sendo Hoje é pela live Hoje nós estamos aqui na live É o vídeo 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 Nossos programas são gravados São colocados no YouTube Então é só entrar Fred Moraes Rádio Mundial Que você vai ter lá no rodapé Ou nos nossos e-mails Nos nossos telefones Pra você fazer sua pergunta Ter o seu esclarecimento O tempo aqui a gente até sabe Que é muito rápido, né Frederica? É demais Então nós temos que ser rápidos, né? Com certeza, né Silvana? E então Pera, antes de você dar um alô Deixa eu dar um alô primeiro Opa, vamos lá nos seus alôs Meu filho Otávio Augusto Que tá ali, ó Ouvindo agora, né? Ah, que bom que o seu filho Resolveu nos ouvir Um abraço, Otávio E sim, espero Porque depois eu puxo a orelha dele, né? Exatamente A gente vai cortar a atenção Otávio Augusto de Santo A Cíntia Minha nora E a princesinha do dia a dia, né? A Valentinha Um forte abraço pra Valentina Um beijão no seu coração, Otávio Com certeza Um beijo pra todos, né? E as pessoas que tiveram E passaram ontem comigo E hoje também, né? Ah, por favor Silvana Fala o nome aí Então vamos lá Nossos agradecimentos, né? A todos os pacientes, né? Dos atendimentos em Limeira E os nossos agradecimentos Aos pacientes aqui de São Paulo Então a Dona Irene de Cotia A Vanda do Bluquem O Celso da Barra Funda A Luísa de São Caetano A Aparecida de Itapevi O Roger Mano de Itapevi também O Valentim de Pirituba A Josiane de Sapopemba O seu Isualdo de Osasco Que trabalha lá na Rádio Alternativa, né, Frederico? A Dona Nilson E pela força que ele tá dando pra nós também, né? Ele tá fazendo propaganda da rádio e tudo lá, né? Legal A Ione da Moca também E o Marcos Um abraço a todos Gratidão eterna Eu tenho ouvinte na rádio Então vamos abrir o telefone da rádio, né? Então, alô Oi, boa tarde Boa tarde com quem falo? É a Vera Lúcia Vera Lúcia? Isso Vera Lúcia, pois não Eu tenho muita dor na coluna e no joelho Você é de onde, Fia? Eu sou aqui de Itaquera Itaquera Um forte abraço pessoal de Itaquera Guayanazes Obrigado, mas eu tô vindo pra cá E Arthur Alvinha que eu falo Itaquera Porque acho que eu peguei o hábito E o que... Pois não Qual é a sua dúvida? É o seguinte, eu já liguei no seu escritório uma vez Hum Aí o senhor ia estar de férias Porque tava era feriado Aquela época de feriado Ah, e eu estava em congresso em Brasília Isso, isso mesmo Aí eu falei Ah, eu vou ligar pra ele Pra ver se ele... Será que se eu cura mesmo as minhas dores das copas? Hum Então, Vera é o seguinte A Silvana vai entrar em contato com você Você já ganhou a iridologia E também a laser terapia, tá bom? Tá bom Ela vai entrar em contato com você Já não tomou o seu telefone, tá bom? Tá bom Um abraço pra você É que eu quero ir aí pra ver se o senhor cura minhas costas Se Deus quiser ele adquirir, eu também quero Se Deus quiser mesmo, muito obrigada Dá um beijo na sua esposa Obrigada, pra você também, Vera Agradecimento Tchau, querida Então, um beijo Esclarecendo pros nossos ouvintes, né? Que o Frederico não faz palestra Às vezes a pessoa tá ouvindo aqui e fala Ah, eu quero concorrer pra palestra Então, o que tá sendo sorteado aqui É É o atendimento pra fazer a iridologia Iridologia A compuntura E ele tá sorteando hoje o laser junto Então, é um pacotão, gente Então, vamos ligar quem tá precisando de atendimento, né? Pode passar o telefone da rádio? Posso Vai lá Então, os telefones da rádio pra você ligar É 3171-0221 3262-4490 Novamente 3171-0221 3262-4490 Então, como você sempre comenta, né, Frederico? Você faz uma comparação até, né? Que a quiropraxia é como Quando a gente nasce, né? Nós nascemos assim, perfeito, com a coluna Com toda a nossa sustentação, nosso esquelético A parte óssea, em perfeito estado que Deus nos manda, né? E com o tempo? É, veja Aí com o tempo, com os desgastes E... A junta dos carretéis começa Da esboçamento Quando eu falo esboçamento Você imagina uma pasta de dente Que você aperta ela assim E essa gelatina, né? Então, é aquilo que se chama esboçamento das partes dos carretéis Aí começam os primeiros sinais de dor Aí começa a irradiar dor nas costas No síndrome do pirifórmico No nervo ciático, né? E começa a dar descompensação A descompensação nas pernas Ou nas mandígulas Achatamento cervical ATM Insônia As mandígulas que precisam ser ajustadas Muitas vezes você fez um implante Que o seu melhor profissional Tudo bem Ele fez um implante, óbvio Essa é que a maior parte do tempo Acabou com a aberta Então O que vai acontecer? Vai desencarrilhar As mandígulas Ou ela vem pra frente Ou vai muito pra trás É necessário ajuste na quiropraxia Você que fez implante Que está sofrendo dor Às vezes não tem a abertura perfeita Das suas mandígulas É necessário fazer o ajuste na quiropraxia Pode nos procurar que a gente faz E esses ajustes que você faz É dolorido, Frederico? Ou tem a utilização de algum aparelho Ele dura menos do que 5 minutos Esse ajuste das mandígulas ATM Eu garanto Você não precisa de praquinha acrílica O seu profissional dentista Muitas vezes fala Ah, tem que usar uma praquinha acrílica Para fazer o ajuste Óbvio É a ferramenta que eles têm na mão E eu tenho a ferramenta da quiropraxia Que vai fazer o ajuste Sem dor Em dolor E vai corrigir a sua ATM Você trabalha então com um aparelho Chamado instrumentador, hein? É o instrumento ativador Ativador Exatamente Que faz ativação não só das mandígulas, das ATM Como também da parte cervical e lombar Da coluna também Exatamente Isso facilita a forma de tratamento Que é sem dor então É sem dor, é indolor É porque a pessoa já está com dor, né Frederico? E ela fica com medo, né? De procurar o profissional e sentir mais dor É, com certeza Então o que você está passando Para todos os ouvintes, né? E esclarecendo Que esse tratamento Ele vai estar eliminando essas toxinas Do organismo E vai fazendo com que a pessoa Tenha uma qualidade de vida melhor Com toda certeza Isso é absolutamente A pessoa já sai da sua sessão Modificada? Ela tem uma transformação do quadro dela? Na hora, dá uma leveza A pessoa sai sem dor Aquela fadiga da dor some É, vamos Telefite a gente está ali Então, alô Alô Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? É Maria Salete Maria Salete E você é de onde, minha querida? Eu sou do Sacomã Sacomã Um forte abraço pessoal do Sacomã Obrigada, viu? É, qual é a sua dúvida? É, oi? Qual que é a sua dúvida? Ah, é assim Eu tenho, seria pra minha filha No caso que eu ganhei, né? Ideologia Ela está com problema de zumbido E com muita dificuldade Porque pelo SUS Ela não está conseguindo atendimento E acredito eu Eu não vi ela Mas acredito eu Que esse zumbido Zumbido Que está dando o ouvido dela Noventa e nove por cento Deve ser ATM Qual é a idade dela? Ela tem trinta e dois anos Nova É da ATM Tenho certeza É, então Ela está tão estressada Porque ela nem consegue trabalhar, né? Que a área dela é Eu consigo mudar esse quadro dela, viu? Tá bom E desde já Ela já ganhou a iridologia E mais a leisoterapia Ah, tá bom Tá bom? Nossa, muito obrigado A Silvana vai entrar em contato com você Todo sábado Ah, obrigada Muito agradecido pela audiência Aqui pela Rádio Mundial, viu? Obrigada É, os nossos agradecimentos eternos A esses ouvintes maravilhosos, né? Que deixam de ir no shopping Ou que está no trânsito Liga o rádio Vamos escutar o programa, né? E estamos aqui fazendo com o maior carinho sempre Graças a Deus, né? Pregando sempre a verdade E esclarecendo aquilo que você precisa É, somente a verdade, né? E a verdade que nos liberta, né? Com certeza Com toda certeza É Cada vez mais, né, Frederico? Com toda certeza Diz de Jesus que não ficará pedra Sob pedra Em seu caminho Que não serão arrancadas Diz de Jesus Esse monte Transporta aqui para adiante As pedras são as dificuldades do dia a dia Que assola Mas nós temos que ter A fé Menor do que um grão de uma moçada Jesus Na cerca daquela época Ele falava A fé Menor do que um grão de uma moçada A moçada é significante, né? E de ser esse monte Transporta e daqui para adiante Ele se transportará Os montes são as dificuldades espirituais, tá? E materiais Muitas vezes Fala assim Mas eu preciso de uma forma Eu preciso do meu pastor Eu preciso do meu ancião Eu preciso do meu pastor Não, nada disso Você precisa Unicamente de Deus Né? Você se converter No silêncio de seu coração E fazer justamente aquilo que Jesus Acerca daquela época Falou para Pedro Antes de orar de meu pai Entra em uma posenção do seu quarto E em segredo Ele saberá de tudo que passa em sua vida Você que está nos ouvindo agora Que tem uma dificuldade Não importa ela qual seja Entra em uma posenção do seu quarto E em segredo com Jesus Ele e você Ele saberá daquilo que você está precisando exatamente Não entre em pânico, parafuso Não existe outro ser maior do que Deus Ele é tudo em nossa vida Ele é responsável por a nossa existência nessa fase de terra Alô Alô Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Com a Maria Aparecida Maria Aparecida Você é de onde, minha querida? Eu sou aqui do Grajaú Grajaú Um forte abraço pessoal de Grajaú Qual é a sua dúvida, Maria Aparecida? O nome? A sua dúvida? Ah, então eu queria participar do que eu queria ganhar Já está participando Ah, está, né? Já É Você já ganhou eridologia E também é laser terapia, tá? Ai, que ótimo Qual o seu problema? É a minha diabetes que está descompensando A hora está alta, a hora está baixa Por que você falou a minha diabetes? Ai, é uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça Então, te Olha Eu vou falar e eu Maria Aparecida Não é minha, ela que quer me pegar Maria Aparecida Desde já A gente não é proprietário de doenças Nenhuma Sim, sim Muitas vezes eu vejo falar secundária às vezes Viu, Silvana? É Mas eu sei lá Porque a minha diabetes Eu não sei o que lá Nós não somos proprietários de doença, viu? É É verdade, a gente aposta dela, né? A doença é secundária Ela passa, viu? É E a laser já vai falar muito E a laser terapia Ela vai trabalhar nessa disfunção dessa diabetes, tá? Tá E você vai ficar bem Ai, graças a Deus Tá bom? Um forte abraço para você Um abraço, Aparecida Obrigada, obrigada Alô Alô, boa tarde Boa tarde, com quem falo? É Maria Boa Maria, tudo bem? Hoje é o dia das Maria Pois é Maria, você é de onde? De Campinas Campinas, um forte abraço Que lugar de Campinas? Aqui no Nova Europa Nova Europa Vila Nova, Nova Europa Costa Silva, Barão Geraldo Um forte abraço Pessoal que eu atendo aí em Campinas Pois é, com essa dúvida Olha, eu tenho uma dor muito Que muito me incomoda No ombro Sim Pega a escápula E ao mesmo tempo Pega a parte do quadril Do lado direito Sim E isso me deixa assim Meio que me sentindo Girada Desconfortável É muito, muito ruim Olha, bom Desde já Você já está ganhando Você está participando aqui Eu já ganhei a laser terapia A iridologia, tá? Sim E eu vou conseguir mudar O seu quadro Qual a sua idade? É, 66 anos 76? 66 66 66 66 Isso A minha mais nova Daí de Limeira É 113 anos Opa! Faz 8 anos que eu trato dela E ela não quer outro profissional Graças a Deus É, a esperança Mas pode A Silvana vai entrar em contato com você E a gente vai mudar esse quadro sim, tá bom? Tá, eu fico muito grata Gratidão também Alô 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 Boa tarde Boa tarde Com quem que eu falo? É Luiz Seiji Ô Luiz Seiji, tudo bem? Tudo bem Qual essa dúvida, Luiz? Não, eu tenho Eu liguei hoje Né, pra clínica do Doutor Fred Sim Eu falei com a doutora Silvana Ah, Silvana É isso E eu tinha algumas dúvidas Ela me esclareceu, né? E como Se eu atende aqui em São Paulo De sexta e sábado Isso Então eu fiquei De ligar um outro dia Certo É, pra agendar direitinho Eu preciso saber o endereço correto, né? Então, é na rua Vergueiro Né? 2.740 Mas como você já ganhou, né? Eu vou ligar pra você É, a Silvana liga pra você, tá bom? Você já ganhou a iridologia E a laser terapia Ah, opa Luiz, um forte abraço pra você, tá bom? Muito obrigado Gratidão Daria pra agendar pra semana que vem, sábado Daria sim, ela vai agendar Se fosse no sábado Tá certo, então Eu vejo com ela aqui Tá bom? Muito obrigado Gratidão Então Nós Nós estávamos falando Bom Já que a A Maria falou Zumbido no ouvido, né? Zumbido no ouvido Silvana A gente consegue mudar A maior parte de problemas De zumbido no ouvido É Se dá pela ATM É aquilo que você estava falando O bruxismo ATM É aquilo que eu já estava falando Posteriormente, né? Então, a gente consegue fazer Os ajustes E as manobras perfeitas Por que acontece a ATM? A ATM dá dor de cabeça Dor atrás das vistas É Representa que é uma enxaqueca Mas não é Representa que É A visão fica turvoosa Entendeu? E começa a esquentar a cabeça E a gente começa A sentir aquela dor Aquela dor Aquela dor Então, através da Quiropraxia Entra de novo Queirofraxia A cura através das mãos A gente consegue mudar o quadro Entendeu? Sim E como nós sempre falamos Tenho mais um ouvinte na linha Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Meu nome é Rose Rose, você é de onde? Do Embu das Artes Embu das Artes Um forte abraço pessoal de Embu Obrigada Essa dúvida É É que eu estou com problema de bruxismo Bruxismo, né? E eu queria saber se o senhor trata de bruxismo Trato sim Ele acabou tendo de falar Acabei de falar, viu? É que eu estava ligando Não ouvia Então, bruxismo ATM Achatamento cervical Burulamento discal Escoliose Lordose Artrose Ostoporose E eu garanto Garanto Mesmo Primeiramente a mão de Deus Depois a minha Sim Mas Mudo consegue mudar o quadro Rose Eu vou entrar em contato com você Muito obrigada pela sua atenção Viu? Olha, linda Você já acabou de ganhar a iridologia E a laser terapia também, tá? Tá, obrigado Obrigado eu Obrigada pela ligação Eu vou entrar em contato então com todos que Que ganharam, né? Os sortudos de hoje Porque além da iridologia, né? Do atendimento Vai ser feita a laser terapia Que eles vão poder verificar, né? A diferença, né? Que a laser faz Então eu gostaria Primeiramente Eu pensei que o Jean ia ficar até com torcicola De tanto atender o telefone hoje É, ele atendeu muito hoje É porque ele voltou de férias Eu falei, eu não vou dar sossego pro Jean Eu vou dar serviço Eu falei pra dona Miriam Eu vou dar bastante serviço pro Jean É Então, Jean Eu já sei que o nosso tempo tá em cima Ele já tá dando sinal, né? Que dó, né Jean? Mas tudo bem Então os nossos agradecimentos Que abraçado do que vem, né? Que é a graça de Deus Me despeço de todos, né? Um beijo no coração de todos E um Olha, eu sinceramente Eu quero agradecer a dona Miriam Pelo presente que ela mandou pra mim lá Que eu amei Amei de coração mesmo, tá? Muito obrigado, Ana Miriam Pelo presente E ter lembrado também A Rádio Mundial ter lembrado Do meu aniversário Sim Gratidão sempre, tá? É uma emoção gostosa E por essa agenda também Que recebemos Muita gratidão Namastê Namastê Muita gratidão Muita gratidão